que comecem os jogos. Vamos ver se eles estão bons de mira hoje. O histórico é de altos e baixos. Calma Cacau. A tática de hoje é elogiar a si mesmo. Até agora não deu certo. Sério? Adiantar só um pouquinho. Finalmente. Igo abre distância. Acho que só precisavam acertar para liberar o caminho. Na verdade, a tática do Cacau é falar com ele mesmo. Acabou, tem mais uma. Será aí? Vamos ver. Vamos encher. E deu empate.